O fluxo dela vai ser naquele hortifrute que ela não encontra na tacareja, no açougue, com atendimento daquele açougueira que corta para ela naquele momento que ela vê a carne. Em Curitiba o pessoal é bem desconfiado, então você tem que mostrar a peça da carne, cortar e mostrar para ela ainda antes de colocar no pacote, porque senão ele não acredita que aquela carne que ele comprou, que foi cortada, é a que ele levou para casa. Então a gente tem que aproveitar isso, não pode reclamar disso, que bom! Aí você tem a oportunidade de oferecer esse serviço. Como a Cleia falou, a gente tem que desmistificar essa questão do supermercado, que tudo é difícil, que ninguém quer trabalhar.